O que eu vou pegar no ser, explorar o mágico, e o que eu vou pegar no ser, e o que eu vou pegar no ser, e o que eu vou pegar no ser, eu vou pegar no ser, me vontade de quedarte pronto, e nem que me chai só sono a lo largo del tempo, do oro ayer jump Bi ver se pein las esplendas en vida v,o que eu vou pegar no ser, Amém. 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 Amém.